Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Papi. O que foi, Anya? Você costurou a minha mochila? Sim, eu costurei. Deixei em cima da minha cama. Deixa eu ir buscar pra você. Ah, misericórdia! E, oh, você tá bem? Eu acho que sim, mas o aspirador de pó explodiu. Anya, pega essa mochila no seu quarto. Não sei porque a mão foi inventar de limpar o aspirador de pó. Minha mochila está novinha em folha. O que é isso? Isso é aquele negócio de prender bandidos? É a primeira vez que eu estou vendo uma algema. Espera, eu posso usar isso com o metido. Posso nos algemar e assim eu vou poder ir na casa dele, porque vamos estar presos juntos. Esta é a minha ótima ideia. Eu vou indo. Boa aula. Cinco minutos depois. O abençoado está ali. Anya! Quer me matar do coração? Desculpa, eu não queria te assustar. Mas por que você está parada aqui? Estou num trabalho importante. Se o assunto é o Daniel, eu vou te ajudar. Ótimo, porque eu vou precisar de sua ajuda. Ah, que isso, é pra isso que serve as amigas. Aliás, por que não guarda sua mochila na sala? Tem algo super importante aqui, que vai me ajudar no plano. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que distrair aquelas duas pestes, para eu ficar sozinha com o Daniel. Por que você está apontando pra cá, seu idiota? Ei, ninguém pode apontar pro Daniel. Peggy! A Anya não estava apontando pro Daniel. Ela estava apontando pra vocês. E por que ela fez isso? É porque... Porque alguém... Dedurou vocês na diretoria. Por vocês estarem... Comendo a loja escondida no horário de aula. Como nós descobriram? Chegou o seu momento, amiga. Vai lá. E aí, Demian? O que você quer, sua encherida? Mas que relógio bonito você tem? Relógio? Eu não estou usando relógio. O que você está fazendo? Solta o meu braço. Tira isso de mim, Anya. Vamos ficar juntos por um bom tempo. E por que você fez isso? Porque eu queria ser sua amiga. E assim você me levaria para sua casa. Você poderia ter feito de outro jeito. Eu já tentei de vários jeitos. Mas você nunca aceitou. Mas você acha que me prendendo a você... Seremos amigos? Não. Mas assim eu poderia ir para sua casa. E por que você quer tanto ir pra minha casa? Pela paz mundial. Quero ver se a sua casa é mais bonita que a minha. Que besteira. Cadê a chave? Chave? Que chave? A chave pra abrir as algemas. E isso precisa de chave? Você está brincando, né? Jamais. Vamos na diretoria. Por favor, não. Eles irão tirar as algemas da gente. E depois irão brigar comigo. Isso é ótimo. Por favor, Demian. Não adianta fazer essa cara de choro. Eu posso fazer todos os seus deveres de casa. Você fazendo todos os meus deveres de casa? Só se for pra você errar todas as perguntas. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você abra essas algemas. Ah, não. Ah, vamos. E agora dá um jeito de tirar essas algemas. Só a chave original ou as cópias que dá pra abrir essa coisa. Uma vez a porta de casa ficou ruim. Então a gente conseguiu abrir a porta com várias chaves. Aliás, onde você encontrou essas algemas? Não posso falar que isso é do meu papi. Senão vão desconfiar do meu papi. Achei na rua. Você colocou esse treco sujo no meu braço. Relaxa. Se você ficar doente, eu também ficarei. E assim você não vai ficar doente sozinho. Como se eu ligasse pra você. Demian! O que você tá fazendo com ela? Essa idiota me prendeu com ela. Como você ousa fazer isso com o Damian? Não te interessa, palhaço? Quer que eu fale com os superiores? Não! Eu estou falando com o Damian. Não com as pernas de rabonete. Então, Damian. Quer que eu fale? Não é preciso. E por que, Damian? Porque ela vai ficar encrencada. Digo, eu posso ficar encrencado. Você sabe que não pode entrar na sala assim, né? É verdade. E o que vamos fazer? Não podemos perder a aula. Temos que dar um jeito de tirar isso daqui. Não fale o óbvio, sua feiosa. Você poderia parar de me xingar em cada final de sua frase. A culpa é toda sua. Se você não tivesse essa brilhante ideia, não estaríamos aqui. Vou chamar alguém pra nos ajudar. Chame a Becky. Ela usa grampos. Isso só dá certo em filmes. Inteligente. Vamos tentar isso, Damian. Quanta elegância! Ele de novo. Esse velho é muito chato. Vamos logo antes que ele veja a gente. Fica feliz se você seja o Sinanel, né? Não somos amigos nem nada do tipo. Trouxe o grampo? Vocês deram uma sorte imensa. Só tinha um grampo na minha mochila. E cadê ele? Tá bem aqui no meu bolso. Ah, não. Não me diga que você... Perdi, família. Você era a única solução, Becky. Posso jurar que o grampo tava comigo ainda agora? Achei o danado. Tava na minha cabeça. Livre! Eu que deveria dizer isso. No dia seguinte. Oi, Sakura. É tu de novo. Eu não quero ir pra nenhuma modinha agora. E quem disse que você irá em uma modinha? Não vou? Não. Obrigada, meu Deus. Mas você terá uma missão. Tava bom demais pra ser verdade. Me fala o que eu tenho que fazer. Você irá cuidar da Anya por 24 horas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero. Bom, é isso. Amanhã eu venho buscar ela. Fui! Ótimo. Vou ter que cuidar dessa criança feia. Quem você pensa que é para me chamar... Ah, não. Ela vai descobrir que leio mentes. Vixe. Eu disse isso em voz alta? Vamos. Eu tenho que falar com o Naruto. Naruto, não é aquele negócio de colocar no lamen? Como é que você vai falar com o lamen? Pra essa informação, o Naruto é uma pessoa. Por que tem um montão dele? São clones. E como ele fez isso? Ele tem poderes? Você sabe o que é chakra? O que é isso? Cinco minutos depois. E isso é o chakra. Entendeu, Anya? Sim. Entendi bolhufas nenhuma. Naruto! Só pensa em dormir. Me desculpa, Sakura-chan. Preciso de um favor seu. Pra te ensinar a fazer um clone direito? Porque isso aí deu ruim, viu? Ficou meio pequeno. Ela não é um clone, cabeçudo. Tem certeza? Porque ela se parece com você. Eu sou muito bonita para se parecer com ela. Mas que pirralha atrevida. Me desculpa por ser atrevida. Eu estou apenas dizendo a verdade. Até parece que ela tá lendo meus pensamentos. Então, Sakura, qual é o favor? Quero que você cuide da pirralha por um instante. Tenho que ajudar a Tsunade. E essa garota vai me atrapalhar. Eu até queria te ajudar. Mas eu estou treinando. Você pode treinar outro dia. Mas Sakura... Sem mais. Daqui a pouco eu volto. Por que o seu nome é relacionado com comida? Eu não sei. Então, de onde você veio? De um mundo de espiões. Então você é um espiã? Não. Eu não. Meu papo que é. Já que eu estou em um outro universo, eu posso finalmente dizer isso a alguém. Ah, então você é de outro universo. Sim, sim. O portão me trouxe aqui para passar um dia. Ah, entendi. Esse mundo aqui é sobre super-heróis? Não, isso já é outro anime. Aqui é o mundo ninja. Ninja que tem super-poderes. Quase isso. Marotone-chan. E aí, Konohamaru. O que aconteceu com a Sakura? Por que ela diminuiu? Ela não é a Sakura. É só uma amiga dela. E por que ela se parece com a Sakura? Estou de cosplay. Cosplay? O que é isso? Esqueça o que eu disse. Então, Konohamaru. O que você quer? O que eu quero? Você me disse que ia me ajudar a treinar. Desculpa, Konohamaru. Hoje não dá. E por que? Toda vez é isso. Você sempre deixa para o outro dia. Dessa vez eu tenho que cuidar dela. Não se preocupe comigo. Eu quero treinar com vocês também. É um treinamento muito perigoso para uma criança. Mas você também é uma criança. Eu não sou criança. Eu tenho 12 anos. Mas continua sendo um pirralho. Que horas a gente vai treinar? Quero virar uma ninja. Assim eu vou ter poderes. Além da telepatia. Vida de ninja não é tão fácil. Você precisa se formar na academia para ganhar essa bandana. E por que ele não tem? Eu disse que o treinamento vai ser muito pesado. Então tirei minha bandana para não sujar. E como fácil para me formar na academia? Você precisa frequentar a academia por alguns anos. Depois ela tem alguns testes para ver se você aprendeu algum jutsu. Aí no teste final você vai fazer uma prova de fazer um clone. Se você falhar, você reprova. Depois que você se formar, você vai receber missões de cada rank. Algumas podem ser bem fáceis, como encontrar um gato perdido. Geralmente essa missão é para Genin. Tem outras mais difíceis, como proteger a vida de uma pessoa. Também tem o exame Chunin. Na primeira fase a gente faz uma prova. Na segunda eles nos jogam na floresta. Ao ponto de quase perdermos nossas vidas. Para garantirmos o pergaminho do céu e da terra. Aí na terceira fase, aqueles que sobraram lutarão entre si. Para no final uma pessoa ser Chunin. Depois de Chunin, vem os rankings mais acima. E o nível mais elevado é o Kage. E eu vou ser Hokage. Tô certo. Dá até baiô. Não tem um jeito mais fácil de virar ninja não? Já que você vai ficar por pouco tempo. Podemos fazer um treinamento onde você pode ser uma ninja. Ou seja, vamos brincar de ninjas. Quem é esse personagem? Ok, estamos em uma floresta. Estamos aqui para você treinar a controlar o chakra. A Sakura tinha me explicado o que era chacaracas. Mas eu entendi bolufas nenhuma. Vou resumir de uma forma bem rápida para você. O chakra é a energia que permite que você faça jutsu, ninjutsu ou genjutsu. Então, o chacaracas é o que me dá o poder. Mais ou menos isso. Mas eu acho que eu não tenho chacaracas. Você está no mundo dos ninjas. Então é impossível que você não tenha chakra. Querendo ou não, o chakra é um dos motivos para nos deixarmos vivos. Se o nosso chakra for sugado, podemos até perder nossa vida. Então já que você veio ao nosso mundo, você tem chakra. Uhul, eu tenho chacalacas. Olha, se você não gosta de mim, pode ir embora. Os incomodados que se mudem. Mas eu pedi para o Manu Ninh me treinar primeiro. Eu já vi que esse moleque não vai me deixar em paz. Vou ter que apelar. Mas a Ana só vai ficar um dia. Hoje é o único dia que eu posso treinar com ele. Você pode treinar em outros dias. Tá, você pode treinar hoje. Em troca, vou querer três dias de treinamento seguidos. E sem desculpas, ouviu, Manu Ninh? Vou começar a cobrar pelos treinamentos. Então vamos começar a treinar antes que o Tomaru Haru mude de ideia. É Konohamaru. Tchau pra vocês. Trate de treinar a menina de direito. Pode deixar. Tchau, Maru Haru. Quantas vezes eu vou ter que falar, é Konohamaru. Não precisa gritar com ela. Viu, agora deixou ela triste. Desculpa, eu não queria gritar com você. 2 a 0 para a Ania. Hehe, ele caiu que nem um patinho. Olha a cara da sem vergonha. Pensa que eu não conheço esse truque. Vixe, ele me descobriu. Tchau pra vocês. Acho que ele ficou bravo. Tô nem aí pra ele. Ele tem outros dias para treinar. Pra uma criança você é bem grossa, né? Eu não sou uma criança grossa. Eu apenas sou sincera. Bom, vamos começar o treinamento. Uaco, uaco. Essa garota tem problema. Ania, chega mais perto. Tá bom. Pronto. Agora vira pro outro lado. Ai, está vendo se estou com piolho? Eu estou vendo a rotação do seu redemoinho. E por quê? Pra ver o lado que o seu chakra circula. Se é pra direita ou esquerda. E por que você precisa saber disso? Porque eu vou te ensinar a fazer o Rasengan. Rasengan? O que é isso? É um Jutsu nível Kage. A gente não iria começar pelo básico? É porque é a única coisa que eu sei ensinar. O Konohamaru aprendeu a fazer com a explicação excelente que eu dei a ele. Se ele conseguiu, eu também consigo. É assim que se fala. Por que está demorando tanto? Estou tentando identificar onde é a direita e onde é a esquerda. Pelo amor de Deus. Você não sabe onde fica a direita e a esquerda. E você sabe? Lógico que eu sei. Isso é o básico. Direita e esquerda. Não, espera. Ou era a esquerda que era para cá. Ou é direita para lá. Parece que você também não sabe. E o que está fazendo com a menina, seu covarde? Nenhum cavaleiro pude o cabelo de uma dama. Indo por cima de uma criança. Ele te machucou, meu amor. Não, nem um pouco. Ele está apenas vendo a rotação do meu redemoinho. E por que ele estava fazendo isso? Ele me disse que iria me ensinar um tal de Rasanga. Naruto, isso é muito perigoso para ensinar para ela. Você queria o que? Que ela perdesse o braço? Eu sabia que seria tão perigoso assim. Sabia que iria acontecer uma coisa ruim e deixar você com o Naruto. Escute, fique longe dele a partir de agora, Anja. Mas eu gosto dele. Ele é uma má influência para você, Anja. Ela me pediu para treiná-la. Naruto, temos uma missão. Depois da grande briga ninja, quase não temos missão. Quando? Já faz um ano. E qual é a missão? Proteger uma velha muito rica de ladrões até ela chegar ao destino dela. E por que nós temos que fazer essa missão? Isso é para genin. Ué, mas você é um genin. Não me lembre disso, Sakura-chan. Mas falando sério, ela deu uma grana para a gente ir. Só por você ser o herói da vila. Me sinto honrado. Como assim, herói da vila? É que esse cabeçudo foi extremamente importante para o grande confronto ninja. Que irado. Então vamos, eu vou deixar a Anja com a Hinata. Eu quero ir com vocês para a missão. Quem é esse personagem? É o Among Us. Escreve aí nos comentários se você acertou. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana. Amo vocês. E tchauzinho. Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Tchau, 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 tchau Tchau.